Máquina de desentupir e esvaziar cartucho da Econil. Você acopla o cartucho, que a máquina já está em uso, né? Para você ver certinho como ela funciona. Então, vamos esvaziar, esse cartucho está cheio. Vira-se. E puxa. Veja, o cartucho tem 15 ml. Veja que está esvaziando totalmente e desentupindo, tirando todos os resíduos. Do cartucho. Ok. Cartucho vazio. Vamos jogar todos os resíduos agora na câmera de resíduos. Ok. Esse cartucho está pronto. Para ser usado. Para ser recarregado. Podemos virá-la. Aqui não tem problema. A tinta não sai. Máquina de desentupir cartucho. E esvaziar. E esvaziar. Tinta não sai. Obrigado.